Quem dizia que me amava Hoje eu vivo bebendo, pra afogar minhas mágoas Me tornei um fracassado, sem destino e sem morada Sou um pobre andarilho, passando fome e frio Vivo feito cã sem dono, dormindo pelas calçadas Tá difícil, tá difícil, tá difícil aceitar Saber que tem outro homem, ocupando meu lugar Tô jogado na sarjeta, me tornei um zé ninguém Tô sofrendo, tô chorando, com saudade do meu bem Quem dizia que me amava, me deixou e foi embora Sem me dizer o motivo, tô boiando até agora Eu fiquei aqui sozinho nessa triste solidão Ratinho feito cachorro, rugindo feito um leão Hoje eu vivo bebendo, pra afogar minhas mágoas Me tornei um fracassado, sem destino e sem morada Sou um pobre andarilho, passando fome e frio Vivo feito cã sem dono, dormindo pelas calçadas Tá difícil, tá difícil, tá difícil aceitar Saber que tem outro homem, ocupando meu lugar Tô jogado na sarjeta, me tornei um zé ninguém Tô sofrendo, tô chorando, com saudade do meu bem Com saudade do meu bem Com saudade do meu bem